Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Direito Tributário do Grão AB e agora nós vamos falar do segundo tópico mais importante da nossa disciplina que são as imunidades em Direito Tributário e eu vou fazer um esquemão agora das principais imunidades que vão cair na sua prova e você vai acertar. Primeira imunidade, nós temos a imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º, alinhada à Constituição, que é uma imunidade concedida para os quatro entes federativos, União, Estado, DF e Município, para as autarquias e fundações e prova para as empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que elas sejam prestadoras de serviço público. Lembrando que a reforma tributária positivou o julgamento pacificado do STF desde 2009 e acrescentou hoje de maneira expressa no 150 parágrafo segundo da Constituição, a imunidade da empresa de correios e telégrafos, os correios, hoje positivado, também possui imunidade. Por quê? Porque são empresas públicas que prestam serviços públicos. Imunidade de quê? Imunidade de imposto, imposto, imposto. A imunidade é só de imposto, imposto, imposto sobre patrimônio, renda e serviço, desde que esteja nas finalidades essenciais e o Supremo estendeu também ao IOF, imposto sobre operações financeiras e ao imposto de importação e exportação, desde que importe ou exporte para as finalidades essenciais. Nós temos também a imunidade sobre templos e entidades religiosas. Templos de qualquer culto e entidades religiosas também vão ter imunidade só de imposto, sobre patrimônio, renda e serviço, desde que todo o dinheiro oferido esteja na finalidade da instituição. O problema não é o que se paga de dízimo, é o que se faz com dízimo. Dízimo é para ser revertido e em contrapartida passa a ter imunidade. Lembrando que mesmo que o imóvel seja da igreja, esteja alocado para um terceiro, ele pode continuar imune ao IPTU, se pegar todo o valor dos aluguéis e reverter na finalidade da instituição, súmula vinculante 52. E hoje nós tivemos uma emenda em fevereiro de 2022, mesmo que o imóvel seja da Maria Cristina, mera mortal particular. Se eu alugar o meu imóvel para uma igreja, o meu imóvel passa a ter imunidade e enquanto estiver alugado para a igreja, vai cair na prova. Nós temos imunidade também dos partidos políticos, sindicato dos empregados, dos empregados. Não é o sindicato patronal, não é o sindicato do patrão, é o sindicato do empregado, do obreiro, da parte do povo suficiente. Partido político, sindicato dos empregados, entidade de educação, possui imunidade só de imposto sobre patrimônio, renda e serviço, desde que todo o dinheiro seja revertido na finalidade da instituição. E as entidades de assistência social, uma ONG, por exemplo, ela é a única que além de ter imunidade de imposto sobre patrimônio, renda e serviço, também terá imunidade de contribuição para a seguridade social prevista no 195, parágrafo 7º da Constituição, desde que pegue todo o dinheiro e reverta na finalidade da instituição. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega que junto com você será aprovado o exame de ordem. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e não perca as melhores dicas gratuitas para sua aprovação com a melhor plataforma que existe no Brasil. Vem com a gente!